Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu tô aqui na piscina E eu e minha mãe Nós vamos fazer uma brincadeira muito legal Então se vocês querem assistir o resto do vídeo Não esquece de dar o seu like E se inscrever aqui no canal Vou dar 5 segundinhos, hein? 1, 2, 3, 4, 5 Vamos começar! Tchau, tchau! Galera, a brincadeira vai ser o seguinte Minha mãe, ela vai jogar Essas pulseiras aqui Que eu trouxe E aí, o que vai acontecer? Eu só vou ter 5, não sei lá 5 segundos 5 segundos? É, e se eu achar que tá muito fácil, eu reduzo pra 3 3? É Pode começar com 7? Tá bom, vamos começar com 7 A Duda chora muito Então tá bom, tá bom Ela vai jogar essas pulseiras Tem quantas pulseiras aí? 1, 2, 3, 5 Tá, tá Aí Você vai ficar virada de costas Eu vou espalhar a pulseira E a Duda vai ter que achar Produção, o que você acha? Você pode começar Jogando as pulseiras que tem tons Mais claros E essa aqui você pode tacar por último Essa vale Tá, beleza Tá bom E aí vai ser mais difícil essa rodada Vamos botar pontos pra pulseira? O que você acha? Vamos ver aqui Essa aqui é escrita amor Vale 50 pontos 50? É Nossa, tem muito ponto Essa bonitinha aqui Vale 100 pontos Então vamos lá Essa outra bonita 50 100 A outra 150 Gente A outra 200 E essa daqui 250 Essa 500 500 É, 500 pontos E se a Duda atingir 400 pontos Ela ganha um brinde Quem tá torcendo pra Duda? Tô torcendo pra mim Então tá Vamos começar a brincadeira Eu tenho que ficar de olhos prendados Você fica olhando pra lá Pro outro lado Esse lado de cá Aqui não tem ninguém Tá E eu vou jogar pra cá Não, não seria melhor ficar de limpechada Porque eu vou ver Se vai ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu só vou jogar pra cá Só Tá Tá bom? Então vai Então vamos lá, gente Vamos pegar aqui as pulseiras Vou começar com a de 50 pontos Com essa daqui Não, Marcelo Você é de 500 Não Não Como é que você quer preferir? Uma de cada vez? Melhor uma de cada vez Tá Vou jogar uma de cada vez Isso, tá bom Então vamos lá Aí pode ser tipo assim Você rodou de 50 Se eu conseguir pegar de 50 Eu ganho ponto Tá Se eu conseguir pegar de 100 Eu não ganho de 50 Tá bom E se ela não achar nada A pulseira vai ficar perdida na piscina Então vamos lá Pera aí Não vale olhar, hein Não vale olhar Vai, Duda Pode começar a procurar Um Dois Eu esqueci de falar quantos segundos Essa pode ser 10 segundos Tá Não, mas tá Mãe Eu tô Mas você pode me botar no chão do quente Porque é frio Tá Tá mais ou menos Tô fria Tá esquentando Um Dois Mas chegou outra coisa É a verde Lembrando que aqui tá escrito amor Três Quatro Cinco Vamos para a Duda Apoia ela em cima Você ganhou 50 pontos Uma salva de palmas Uhul Agora vamos para a de 100 Vamos para a de 100 Fecha o olho Agora vai ser quantos segundos? Nove? Dez Continua dez Vamos lá Fecha o olho Qual que é É a rosa? Agora já esqueci Ah não, é essa daqui Lembrei Essa daí é de 10 Tá, vamos lá Não, é essa daqui É essa que tem Vamos lá Já foi Um Dois Três Quatro Cinco Frio Seis Sete Oito Uhul Agora vou começar a dificultar Vou jogar todas juntas Gente Só tem três Vou jogar as três juntas E aí Ela vai ter que procurar Por aqui Vem Vem Ela 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 Achei Eu já joguei as outras duas também Já? Já Então aí, já as outras duas Quer um pouquinho de fôlego? Ok Vai lá, tá mais ou menos na mesma direção Tô dando uma dica É, tá por ali, tudo por aqui Achei, olha Aê, uma salva de palmas Já achou todas Arrasou Essa pode ser uma brincadeira que o pessoal pode fazer nas férias, né? Verdade Isso aí, gente Duda já achou todas as ficeiras Parabéns, Dudinha É isso, gente Espero que vocês gostem da sua brincadeira E que vocês também podem fazer a sua brincadeira em casa, viu? Beijo Tchau, tchau 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 Tchau